Olá pessoal, estou de volta aqui para mostrar para vocês as madeiras que eu utilizo na confecção dos aquaiadores. Essa aqui é uma madeira utilizada na confecção de barcos, uma madeira nobre, uma madeira de lei. É madeira de lei porque quando João VI veio para o Brasil, ele decretou uma lei que as madeiras de lei teriam que ser usadas só para a coroa, ou seja, só para o reino deles, na construção de barcos e ferrovias. Por isso que se chama madeira de lei. É justamente por causa dessa lei, que foi decretada por João VI. Aqui eu tenho essa madeira amarela, usada também na construção de barcos, muito utilizada. Eu tenho o jacarandá preto, é uma madeira que é utilizada na construção daquelas peças de xadrez. Eu tenho a popularmente conhecida entre nós, a peroba rosa, a peroba do campo, mais amarelinha, canela e entre outras aqui que eu não sei o nome, mas são madeiras muito nobres. O IP, tá? Esse é o IP. É madeira bem protegida também por lei. E tenho aqui também madeira o IP, que foi utilizado também em assoalhos. Essa outra madeira aqui também é conhecida como pau roxo. Aqui para nós popularmente conhecida como roxinho, tá? Essa madeira aqui, ela está entre as dez madeiras mais caras do mundo. É essa madeira aqui, que ninguém dá valor, tá? É bem cara, bem resistente, pode ficar submersa. É usada na construção de barcos também, na construção na barca.